Ah, meu sangue Tudo se transformou Nem as cordas do meu pinho Podem mais amenizar A dor Onde havia a luz do sol Uma nuvem se formou Onde havia uma alegria para mim Outra nuvem carregou A razão desta tristeza É saber que o nosso amor Passou A razão desta tristeza É saber que o nosso amor Passou Violão Até um dia Quando houver mais alegria Eu procuro por você Cansei de derramar Inutilmente Em duas cordas Nas desilusões Desse meu viver Ela declarou Recentemente Que ao meu lado Não tem mais Prazer Ela declarou Recentemente Que ao meu lado Não tem mais Prazer A razão Que manda um sorriso E não corro É que andei Levando a vida Quase morto Quero fechar a ferida Quero estancar o sangue E sepultar E sepultar bem longe O que restou Da camisa Colorida Que obvia Minha dor Meu amor Eu não me esqueço Não se esqueça Por favor Que voltarei Depressa Tão logo a noite Acabe Tão logo esse tempo Passe Para beijar você Que voltarei Depressa Tão logo a noite Acabe Tão logo esse tempo Passe Para beijar você A razão Que manda um sorriso E não corro É que andei Levando a vida Quase morto Quero fechar a ferida Quero estancar O sangue E sepultar E sepultar bem longe O que restou Da camisa E sepultar bem longe E sepultar bem longe E sepultar bem E sepultar bem longe E sepultar bem longe E sepultar bem longe Há razão Por que manda um sorriso E não corro E sepultar bem longe E sepultar bem longe E sepultar bem longe E sepultar bem longe